Pensando em trabalhar com afiliados no seu blog e não sabe se vale a pena se afiliar a Hotmart? Eu te conto nesse vídeo. Oi, eu sou a Alissa e eu crio blogs desde criancinha, da época que os blogs ainda eram diários virtuais e aqui no canal do Blogueira Inteligente eu quero ajudar você a criar o seu próprio blog e fazer sucesso sem precisar de milhares de seguidores ou milhares de acessos. Por isso, se você ainda está começando ou se você já tem um blog e está precisando de mais dicas, aproveita e se inscreve aqui no canal que eu tenho certeza que os vídeos vão te ajudar. Se você já assistiu algum vídeo aqui no canal, você sabe que sim, anúncios são legais, uma maneira legal de ganhar dinheiro com o blog, mas eu trabalho muito mais com afiliados, eu ganho mais com afiliados e a maior parte das minhas estratégias são para afiliados. Então hoje a gente vai falar de um afiliado muito grande no Brasil, uma plataforma muito grande, que a gente tem algumas dúvidas, já teve umas perguntas aí, se vale a pena, se pode. Então vamos falar um pouquinho aí sobre a Hotmart, como é que funciona a questão de afiliação, é legal vender, vale a pena e algumas dicas aí para você conseguir fazer mais vendas. Primeiro de tudo, o que é a Hotmart? A Hotmart é uma plataforma de venda de infoprodutos. Então lá você consegue comprar e-books, cursos, assinaturas, pack do Canva, tem várias coisas que você consegue comprar por lá, mas não são produtos físicos, são produtos digitais. E como que funciona a afiliação no Hotmart? É muito fácil, você só vai se cadastrar, porém, diferente de outras plataformas, você se cadastrando na Hotmart, você não está apto para divulgar todos os produtos, você não virou automaticamente afiliado de todos os produtos, porque a Hotmart funciona de maneira um pouquinho diferente. Depois do seu cadastro ser aprovado, é um negócio bem simples, o que acontece? Você precisa se cadastrar manualmente para ser afiliado de cada um dos produtos que você quer indicar. Porque quem aceita a afiliação não é a própria Hotmart. Quem aceita a afiliação é o produtor, é o dono do produto. Ele que vai dizer se você pode ou não se afiliar. Alguns produtores só aceitam contos da Hotmart que já fizeram algumas vendas, alguns produtores aceitam todo mundo, alguns tem outros critérios, você tem que se cadastrar para encher o formulário. Então isso vai realmente depender do produto. Eu tenho aqui aberto uma página da Hotmart para a gente ver aqui um produto. Eu escolhi esse aqui que se chama Marmita Congelada 4.0, mas é só um exemplo. O que a gente consegue ver aqui? A gente consegue ver a pontuação do produto, então tem 5.0 estrelas, então é um ótimo produto. A gente consegue ver a temperatura, então quanto que ele está vendendo, aqui é 26 graus, a gente consegue ver o blueprint, a gente consegue ver o preço máximo do produto, e a gente consegue ver a comissão que você pode ganhar, que é até R$74,05 por venda. Como que funciona? Aqui nas regras de afiliação está escrito comissionamento, comissão inicial 65% com máxima de 70%. Se você fizer 100 vendas ou mais no mês, você troca para 70%. Então é super interessante e você consegue ver isso sobre todos os produtos, todas as informações e as regras de afiliação. Na maior parte das plataformas, quando a gente se cadastra, a gente está apto já a ser afiliado a todos os produtos, a recomendar todos os produtos, e a gente não pensa muito em algumas outras características da plataforma, porque elas não mudam, elas não variam. Porém, na Hotmart, como é o produtor que controla toda a questão da afiliação do seu próprio produto, tem algumas coisinhas que a gente também tem que prestar atenção, que às vezes passa batido, como por exemplo, a comissão por último clique, é o que está escrito aqui. O que é a comissão por último clique? Se a pessoa foi em outro blog, ela viu a recomendação do produto, clicou e tal, mas não comprou. Depois ela foi no seu blog, clicou no produto e comprou, quem ganha a comissão é você. Por quê? Porque a comissão é por último clique. O dono do último clique, o afiliado do último clique, é quem ganha a comissão. Isso é o produtor que decide, então também existem produtos que a comissão é pelo primeiro clique. Então você tem que prestar atenção, porque isso pode impactar nas suas estratégias. Também tem aqui a questão do cookie eterno. Normalmente as plataformas têm um período específico de cookie, quanto tempo dura o cookie, que aí se a pessoa fizer uma compra durante esse período, você ganha a venda, mesmo que ela não tenha venda diretamente do seu blog quando ela fizer a compra. Porém, aqui na Hotmart, a duração do cookie também é configurada pelo produtor. Então esse caso aqui é cookie eterno. Então se a pessoa foi no seu blog, clicou no produto, deixou lá aberto por um tempo, fechou, depois viu lá no histórico, abriu de novo e tal, demorou 10 dias para a compra, é você ainda que vai ganhar a comissão da venda. Mas tem outros produtos que o cookie dura só 10 dias, 30 dias, 60 dias, etc. Então você tem que prestar atenção nisso para ver por quanto tempo vai ser válido do cookie, que também pode impactar nas suas estratégias. Não são coisas que a gente pensa muito em outras plataformas, porque não varia dentro da plataforma, mas no caso da Hotmart varia. Então é interessante entender essas configuraçõezinhas. Aqui nessa marmita congelada 4.0, também tem materiais de divulgação. Então eles têm banners, eles têm páginas de vendas, etc. Você não vai ter que criar isso tudo para divulgar, você já vai poder usar esse material que eles disponibilizam para você. Então isso também é algo bem legal disponibilizado aqui, mas não são todos os produtos que têm esse tipo de material de divulgação. Na hora de escolher um produto, você tem que pensar um pouquinho nessa parte. Então é assim que funciona a afiliação na Hotmart. E aí vem a pergunta, vale a pena? Pensando nisso tudo lá, cookie, terno, etc. Gente, claro que vale a pena? Não faz nenhum sentido essa pergunta, na minha opinião. É uma plataforma de afiliados. O que você precisa entender é que você tem que aplicar a estratégia de afiliados para funcionar, para conseguir fazer a vendas com o seu blog, e você precisa escolher bons produtos. A gente já vai falar um pouquinho mais de diquinhas de como escolher produto, como vender mais. Mas é basicamente isso. É uma plataforma que funciona muito bem, é uma plataforma que vende muito, ela tem muita autoridade no mercado, então o pessoal vê que você está indicando algo que está na Hotmart, ele sabe que é uma compra segura, ele sabe como é que funciona, então isso ajuda bastante. Eu não tenho nenhuma não recomendação aqui. Eu acho que realmente vale muito a pena, é só você conseguir fazer funcionar dentro das suas estratégias. Essa venda de curso digital, de e-book, é algo que já está muito disseminado aqui na internet, especialmente depois da pandemia. Então não tem por que você achar que não vale a pena. Vale, desde que você saiba as estratégias para fazer funcionar. E já vamos falar um pouquinho sobre elas. Eu só quero falar um instantinho do caso de você estar pensando, Ai, Hotmart, vou vender curso sobre como vender curso e é um super esquema de pirâmide. Gente, você só vai vender curso que ensina a vender curso, se você quiser. Mas eu te expliquei, você é responsável por escolher quais os produtos que você vai se afiliar, ok? Não necessariamente você tem que escolher um produto que visa ensinar pessoas a ganharem dinheiro, você pode... Esse aqui da marmita congelada, por exemplo, visa ensinar as pessoas a fazerem marmitas. Sabe, então, não necessariamente você tem que vender curso de como vender curso, não é um grande esquema de pirâmide, então assim, vamos deixar isso para lá, né, já passou. Se a gente sabe aplicar as estratégias corretas dentro do nosso nicho e tudo mais, não tem, porque essa questão é um esquema de pirâmide, produtos digitais são válidos. Então vamos passar para as estratégias de afiliados. Primeira de todas, eu acho que é a mais simples, mas às vezes a gente fica assim, tentado pelas comissões, a gente deixa assim, se levar, que é o que? Escolha um produto, para vender ou vários produtos, se você quiser, que seja dentro do seu nicho. Se você tem um blog de pets, você vai vender produtos relacionados a pets. Se você tem um blog de fitness, produtos relacionados a fitness, você não vai no seu blog de maquiagem vender o curso de marmita congelada, não faz nenhum sentido, a pessoa que entrou no seu blog não está pensando em comida, normalmente, né? Ela está pensando sobre maquiagem, ela quer entender sobre maquiagem, ela quer saber sobre maquiagem, esse é o assunto dela, é isso que você tem que vender para ela, curso de auto maquiagem, por exemplo, que também vende na Hotmart, não vai vender a marmita fitness, por favor. Essa é uma dúvida que sempre surge lá dentro da Academia de Blogs, que é a comunidade do blogueiro inteligente, onde você tem acesso a um curso completo para iniciantes, para quem está começando agora no mundo dos blogs, com um módulo inteiro de monetização, onde eu explico várias estratégias para afiliados, não só voltadas para a Hotmart, lá você também tem acesso a módulos avançados, onde você consegue aprender sobre meio marketing, inteligência artificial, tráfego pago, várias outras estratégias para blogs, e a gente tem todo mês uma aula ao vivo no Zoom, uma reunião ao vivo no Zoom, onde eu tiro várias dúvidas das pessoas, essa é uma reunião só para tirar dúvidas, não tem nenhum material, a gente entra lá no Zoom, todo mundo pode abrir o seu microfone e tirar todas as dúvidas comigo. Eu vou deixar o link da Academia aqui na descrição, e também vai aparecer aqui na tela, para ser mais fácil de clicar. Se você quiser dar uma olhadinha, se você estiver precisando de ajuda com o seu blog, a gente tem toda uma comunidade, tem um grupo escuro do Telegram para tirar dúvidas, então é bem legal, se você precisar de ajuda com o seu blog, recomenda a Academia de Blogs, dá uma olhadinha aqui no link. Mas essa é uma pergunta que sempre surge nas nossas reuniões, poxa, achei esse produto não tem muito a ver com o meu nicho, mas talvez possa botar na faixa de ferramentas, só um linkzinho, vou botar no final dos posts, uma caixinha, vou botar um banner no meio dos meus posts, não preciso falar nada, só o banner lá. Gente, vamos ser sinceros. Você não vai vender esse produto se ele não é relacionado ao seu nicho. Você está lá com um post sobre maquiagem, no meio tem um banner de marmita fitness. A pessoa não está interessada nisso, ela não foi para o seu blog para isso, não faz sentido, você não vai fazer vendas, na verdade a pessoa vai estranhar e já vai diminuir um pouco da autoridade que você tem. Tem muitos produtos sendo vendidos dentro da Hotmart, muitos, independente do seu nicho, você vai achar algum produto lá que encaixe no seu nicho. Então não seja tentado pelas comissões. Se você está interessado em se afiliar um produto da Hotmart, escolha um produto que seja relacionado ao nicho do seu blog. Outra dica, você realmente não precisa comprar todos os produtos que você for indicar, vamos ser sinceros, às vezes isso é inviável, mas você tem que entender que você tem uma reputação, sei lá, uma autoridade, então não dá para você sair indicando qualquer coisa só porque a comissão é 70%. Você precisa sim ler melhor as avaliações dos produtos, se puder conversar com o produtor ou ver com pessoas que já compraram o produto, seguir o produtor nas redes sociais, ver como é que funciona por dentro, ver as avaliações, ver tudo isso para decidir se esse é um produto que realmente vale a pena você indicar no seu blog. O ideal, lógico, é que você compre o produto para poder indicar. Mas se você não tem condições de fazer isso, você tem que fazer uma avaliação bem grande, muita pesquisa, para ver se esse produto realmente vale a pena ou se você não vai acabar indicando algo que não é muito bom e aí as pessoas vão comprar essa indicação e vão dizer nossa, isso aqui não foi bom. Ela vai pedir o reembolso, você vai perder a comissão e você vai perder toda a confiança que a pessoa tem em você. Então, isso é um perigo muito grande dentro da Hotmart simplesmente porque qualquer um pode virar produtor, qualquer um pode criar um produto, os critérios para os produtos não têm essa questão de muita qualidade, o critério é mais. Existe material, tem que preencher os campos certinho, então assim, é possível que você acabe indicando um produto que não seja bom. Então, ou você compra os produtos para você poder dizer realmente, isso aqui é bom, vou indicar ou você faz uma análise bem grande aí para ver se vale a pena porque é o seu nome e a sua autoridade que está em jogo. Então, precisa prestar bastante atenção nisso. Outra dica, essa é uma dica geral para afiliados mas que também vai funcionar muito bem para a Hotmart é o quê? Você tem que saber onde colocar a indicação dos produtos nos seus posts. Então, vamos supor que você tem um blog de maquiagens e você está lá escrevendo um post sobre maquiagem natural, clean girl style, esse tipo de coisa que está na moda que é maquiagem que não parece maquiagem. E aí, no meio do post, você começa a recomendar um curso que é para maquiagem de formatura, maquiagem de festa, aquela maquiagem super elaborada, com sombra, delineador, tudo que é possível que não tem nada a ver com o conteúdo do post. A pessoa que entrou nesse post ela está procurando sobre maquiagem limpa, maquiagem que não parece maquiagem. Ela não vai estar interessada em um curso para fazer uma super maquiagem absurda. Não casa, apesar de ser do mesmo nicho e não faz sentido. Se você quiser vender esse curso de maquiagem para formatura, você vai escrever um post sobre dicas de maquiagem para formatura, looks diferentes para usar na sua formatura, cinco dicas para maquiagem durar durante a sua formatura e esses posts fazem sentido com aquele curso. E aí sim, dentro desses posts você consegue naturalmente escrever um parágrafo indicando esse curso. E aí vai fazer muito mais sentido a pessoa que está nesse post ela já está pensando em maquiagem de formatura e tem muito mais chances de ela se interessar pelo produto. Não adianta só escolher um produto dentro do seu nicho, você tem que entender o contexto em que você vai vender esse produto. Essa é uma dica que para mim demorou bastante para cair a ficha, acho que vou dizer assim, uns dois anos. Quando eu criei meu blog de viagens eu sabia todos os afiliados de viagem, eu procurei em outros blogs de viagem e eu fui lá indicando eles em todos os meus posts que nem fazia sentido, mas eu estava lá indicando porque me parecia que era assim que vendia. Funcionava? Não. Depois que eu comecei a criar os posts corretos para vender cada afiliado, aí sim começou a dar resultado no meu blog. Então essa é uma dica primordial para afiliados, seja Hotmart ou qualquer outro afiliado, funcionar no seu blog. E se você gostou dessas dicas e está pensando beleza, vou vender Hotmart ou você já trabalha com outros afiliados, eu sugiro que você assista o vídeo que está aparecendo aqui na tela onde eu te dou várias outras dicas para fazer mais vendas com o seu blog.